E nesse sábado, professores participaram de mais uma etapa do programa de formação continuada. A vigésima primeira etapa do programa de formação continuada de professores e gestores acadêmicos da PUC acontece em duas etapas, uma que começou nos dias 11 e 18 de novembro e a outra que vai do dia 20 a 23, no auditório da área 4. Essa etapa do evento foram destinadas 300 vagas por turma, para os docentes de graduação da PUC Goiás, aos grupos que participarão do Enad e das áreas de ciências sociais aplicadas. Esse programa de formação continuada traz essa oportunidade para fazer uma reciclagem, para fazer inovações, para troca de experiências. Então é um momento muito rico para todos nós, onde a gente pode trazer as nossas práticas e refletir sobre elas, sempre pensando na excelência do ensino. Palestras e cursos como esses, são de grande importância para o desenvolvimento e troca de experiências vivenciadas pelos docentes, no dia a dia, nas salas de aula. O que a gente tem observado é que o aluno de hoje, ele é diferente do de 5 anos atrás e muito mais diferente do de 10 e 20. Então, nós temos que renovar nossas metodologias e repensar, e refletir sobre a nossa forma de receber e transmitir o conhecimento para os alunos. Da mesma forma como os estudantes, eles estão em processo contínuo de formação, também o professor, ele deve se ocupar daquilo que é novidade, daquilo que é exigência, vamos dizer assim, contemporânea do exercício da docência. Então, o programa de formação continuada, ele tem esse grande objetivo, que é a constante dos nossos professores. Obrigada.